Oi, meninas! Olha eu aqui de novo. Eu vim trazer pra vocês aqui uma dica de modelo de sapatinho, né? Esse modelo de sapatinho tá com o nome, agora, sapatinho bailarina. Esse foi o nome que eu dei pra ele. Mas ele já está gravado aqui no canal. Há muito tempo eu já gravei esse modelo de sapatinho, né? É sapatinho sidinha. Pra quem ainda não assistiu, não conhece esse vídeo, é só você ir no meu canal procurar sapatinho sidinha. E eu vou deixar aparecendo aqui em cima no cards. É só você clicar no cards que vai direto pra o vídeo do sapatinho, tá? Yara, o que você fez de diferente aqui nesse sapatinho? A única coisa que eu fiz diferente lá do vídeo, né, foi fazer a carreira de ponto baixo relevo, tá, meninas? Lá no vídeo, eu não faço com carreira de ponto baixo relevo. Então, caso você não queira fazer a carreira de ponto baixo relevo, você já pode seguir diretamente fazendo o vídeo, tá? Igual lá que eu gravei e ensinei lá. Então, essa florzinha aqui é a mini rosinha. Também já tem um vídeo aqui no canal, a mini rosinha, tá? Vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês só clicarem e assistir. Então, assim, meninas, aqui no meu canal tem muitos modelos que é só você trocar um detalhe aqui, um detalhe ali, que ele já vira um outro tipo de modelo, tá certo, meninas? A fita aqui, ó, eu coloquei essa fita, ela tem aqui, deixa eu ver, se eu não me engano, acho que não é a mesma fita que tá lá no canal, no outro vídeo. Ela tem um centímetro de largura, essa fita, não sei o número dela, tá? E ela, eu cortei aqui pra cada sapatinho cinquenta centímetros, você pode pôr de cinquenta a quarenta centímetros, o que você achar melhor. As minhas etiquetas, quem faz é a Clixetiquetas, palmilinhas do recebido da Karina Aviamentos, tá? As pérolas também são lá da Karina Aviamentos, então aqui na minha descrição desse vídeo tem todas as minhas parcerias, tá? Que eu tenho em relação a materiais, viu, meninas? É bem facinho de fazer esse sapatinho, ó. Aí, ó, aqui a parte da solinha, eu troquei a cor, né, isso aqui é um rosa, tipo um rosa chiclete, é porque a luz muda muito, né? A luz do dia, a luz da câmera, muda muito a cor aqui, né? Então, assim, é um rosa, então você pode fazer vários tipos de combinação, o azul, o vermelho, amarelo, o jeito que você quiser. E aqui, ó, eu coloquei essa rosinha, mas lá no vídeo é um lacinho aqui, entendeu? Então, assim, meninas, já tem vídeo, corram lá, assistam, né? E se vocês fizerem esse modelinho, podem tá postando no meu grupo do Facebook, grupo, chama Aprendendo Crochê com Arinha Nascimento. Ou se você estiver postando no Instagram, você pode usar a minha hashtag, Iarinha Nascimento, Iarinha com Y, né? Ou marcar o perfil do Instagram, que é canal.iarinha.nascimento. Esse é o perfil do Instagram aqui do canal. Então, meninas, eu vim aqui dar essa dica pra vocês, porque, como provavelmente eu vou postar foto nas minhas redes sociais, e muitas meninas já vão perguntar pra mim se tem vídeo, se eu já gravei ou não. Então, eu acho que não tem a necessidade de eu estar gravando agora esse modelinho, até porque ele já tem. Eu só fiz essa mudança de cor. E aí, até quando vocês começarem a assistir o vídeo, eu sempre coloco fotos, né, lá na vinheta, e vocês vão ver a foto desse modelinho aqui. Lá é uma fita mais bonita, até porque eu não consegui achar aquela fita igual lá da foto, que tá lá nesse vídeo. E aí, eu coloquei essa daqui mesmo. A cliente gostou, achou que ficou top. E ele fica assim, ó. Tá? Olha que lindeza. Esse aqui é um tamanho de 9 centímetros, tá? Então, assim, como eu dou várias dicas de como você pode estar aumentando, porque eles são bem parecidos com o sapatinho Ana e o sapatinho de customizar. Então, eu creio que tá bem facinho aí, caso você queira fazer ele no modelo do tamanho maior. É só você seguir as dicas que eu dei nos outros vídeos, se você já assistiu. Certo, meninas? Então, é isso. Eu só vim mostrar aqui pra vocês, dar essa dica. Um beijão, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meninas!